O que é que foi? Se eu tô assim é porque vocês pediram pra mim, tá assim Eu sei que é uma humilhação O vídeo de hoje, meu Deus do céu Vocês já tão vendo o título? Mas me digam aí nos comentários quem eu tô parecendo Eu vim aqui no começo pra falar que o vídeo tá bom Opa, como é que? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Miranda, pra quem não me conhece E esse é mais um vídeo aqui no meu canal O vídeo de hoje é um dos vídeos também que eu já quis fazer há bastante tempo Que é entrar no amigo e me fingir de qualquer coisa Fingir que eu tenho o pai do Kid Bingala Eu resolvi entrar no amigo pra fingir que eu sou filho do Kid Bingala Tô a brincar Vocês me pediram muito, mas muito mesmo pra fazer um vídeo do amigo Antes de começar o vídeo, deixa o teu like, se inscreva aqui no canal Caso você seja novo, se inscreva aqui no canal E se vocês gostarem muito, mas muito desse vídeo É só vocês comentarem aqui Amigo, 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 amigo 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 Eu vou fazer a parte 2 aqui no amigo Esse vídeo aqui, vou fazer com a sugestão que vocês deixaram nos comentários lá no meu Twitter E se você não me segue no Twitter, diga no Twitter E me segue também no Instagram, que é uma das redes sociais também que eu tô mais usando E é isso aí, bora pro vídeo Olha só, já tô aqui no site Colocar o idioma Vou colocar primeiro o inglês Porque eu sou fluente em inglês Olha só Oh, falei bem Então eu vou colocar em inglês Olha, eu tô com medo, meu Deus do céu Tô com medo Espera aí, eu vou colocar em inglês Em inglês Que que é isso? Já vimos coisas que não era pra ver Tá bom Ei E por isso, rasta, fará Ah, você gosta de meu cabelo também? Oi, tudo bem? Ei Tá bom Tá salto Eu não sei falar em inglês, meu Deus A única palavra em inglês que eu sei falar é só ei Por causa do execution Aquela música dele Ei Não caminhar, senhor Ei Só por causa disso é que sei falar ei Tipo a Samanta, meu Deus Por que eu não sentiria medo disso? Ei Eu não falo em inglês Por que a gente não consegue escutar ninguém? Que que é isso? Isso é sério É que eu vi isso? Que isso? Não, não, não O que ele tem ideia de ser meu pai? Oi Oi, tudo bem? Não, eu não consigo ouvir A mulher é do Brasil Então, eu tenho uma pergunta para você Você que fuma macon Você conhece uma cidade por aqui? Meu, olha Sinceramente Qual é o seu nome? Nome Nami 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 Em inglês, meu Deus I'm sorry I'm sorry Justy Bieber P***, pessoal Eles não estão conseguindo me ouvir Mas eu estou conseguindo lhe ouvir Então, eu vou tentar resolver aqui Para depois eu voltar e falar com eles Já estão gostando da experiência Em que algumas pessoas estão me dando Ask porque eu sou feio Eu sei que eu sou feio Ninguém me fala aí nos comentários Eu já sei Tá resolvendo o problema de áudio E depois eu volto com vocês Agora resolvi Agora eu vou entrar de novo no amigo Para ver se realmente as pessoas lá Não vão me mostrar mais pau Porque eu já vi 30 palavras Inglês de novo Inglês Eu falo inglês Eu falo inglês Olha só Ei, galera Oi Olá Olá Consegue ouvir? Você pode me ouvir? Consegue? Eu não consigo ouvir Ouvi Ele é gringo Oi Ah não Que isso Ele é gringo menino Vai me pular Amigo Ele me chamou de amigo Agora me pulou Esse eu sei que depressivo Meu Deus Oi gente Oi gente Tudo bem? Vamos ver o vídeo dele depois A gente vai te apanhar nela Olha pessoal Encontrei alguém que me conhece Eu sou famoso E eu sei que sou celebridade Encontrei alguns inscritos Gente que emocionante Depois eu vejo Depois a gente vê Nossa ele tá gravando O maluco As ideias Será que isso é uma trollagem? Ele é tumor Mas não dá pra ver O que ele tá falando É isso que é o foda Gente que você tá entendendo Sim Não dá pra... Nunca imaginei Que uma coisa dessa Acontecer comigo Eu tô emocionada Fazem broderagem? Eu também Não Sim 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 Ai mano Tu é Tu é Tu que faz broderagem Tu que faz Ah seus arrombados Tudo bem? Meu toca pra mim Toca aí Vou cantar Toca aí Vou cantar Ok Pessoal Tirei o Mário aqui Mário Sérgio Tá procurando um espinto aqui Quantos espintos você encontrou? Óio No bravelão Pra mim Bate uma pra mim Bate uma pra mim Yeah Gatão Que viagem é essa véi? Não acredito Eu Ai vida Ele tava batendo Meu Deus do céu E aí As ideias De onde? Aquele cara do YouTube Aquele cantor As ideias Não é verdade É verdade Eu sou o cantor Tava me fingir aqui com a peru Não Eu sou o cantor Qual é o meu nome? Isso O que você tá fazendo aqui no amigo? Amizade Ah, então bora fazer amizade Bora fazer amizade Bora Bora fazer já brotheragem aqui Pra amizade ser muito colorida Bora Olha Eu acho que Eu acho que todo amigo Todo amigo mesmo de verdade Merecem se mostrar O pau Vou mostrar o meu agora Vou mostrar o meu Vou mostrar o meu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele deu esse Sábado E I love My My Hello Hey What's your name? What's your name? My name is Paulinson I am not speaking Portuguese Ah Olha I am not speaking So much Inglês I'm from Canada Ah, Canada Ah, meu Deus Olha, fala só pro Drake Que eu lhe gosto muito Ok? Fala pro Drake Que eu lhe gosto muito Pode ser? You're so beautiful I am? Yes Oh my God Para com isso Para Oh my God You, you Ah Meu Deus Deixa eu não falar inglês Vou fazer como Vou lhe despedir Bye Bye Sábado E Mário Pima É Maior Mário Oi Letícia, né? Sim Como você foi para aí, menino? O que você está fazendo? Eu estava aqui em casa Estou cansado de assistir Já acabei todas as temporadas E vim aqui ver alguns pavos Sábado E Mário Pima É Maior Isso Sai 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 Meu Deus Não acredito que eu vi aqui Não acredito que eu vi Minha vista Meu Deus Júlio Não vermelho por ver aquele Pão Oi Matué 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 Ai, que isso Eu também canto Eu também canto Alguns trepas aqui Ex-ex-tentation Ex-ex-tentation Na mim No caminho Oi Oi Tudo bem? Tudo Como é que te chamas? Tô bem Meu Deus Meu Deus Eu te perguntei como é que te chamas Falaste Tô bem Eu falei Que que é isso? O teu nome é Tô Bem Eu já esqueci o teu nome Desculpa Como é que te chamas? Maria Clara Maria, mãe de Jesus Ah, mamã Meu Deus Eu sou muito teu fã Que que é isso? Maria 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 Seja sincera Seja sincera Jesus nasceu mesmo Porque você era virgem Ou não? Não Deus A minha mente tá mal A Maria não era virgem Meu Deus A Maria A Maria não era virgem Eu sabia disso Meu Deus Diz o olá pro pessoal aqui do meu canal Olá, Youtube Olá, pessoal Ela falou olá Maria Maria não era virgem Meu Deus Eu não te sabia Descara de quem gosta de noia Posso cantar pra ti? Pode Ai, pessoal Conhece a Maria Agora Maria é Santa Clara Agora tua rima É porque eu conheci a Maria Clara Tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá Ah, que mais punheta, rapaz Tá me tirando? Ah, graças a Deus Meu Deus do céu Já vi 20 paus hoje Tô cansado Obrigado E onde é que você é? Eu sou de São Paulo E você? São Paulo? Sou de Angola Angola? Da hora Eu conheci um angolano Trabalhei com Ah, é? Sério? Tá me devendo 10 reais Até hoje Espera aí Tá fumando uma diamba? Não, não, não Diamba Eu, eu A minha diamba A minha diamba acabou Já acabou Sim, eu, é Eu tenho na minha própria casa Parabéns aí pelas diambas Meu Deus E olha Esse, esse irmão angolano aí Que tá com o teu dinheiro Apanha ele Arromba o cu dele É isso aí Não, eu não ligo pra isso não Eu não ligo pra isso não Tá boa, tranquilidade Já Você que fuma maconha Você vai morrer